Seja bem-vindo ao TVR Informação desta semana. Os utentos do Hospital de Mirandela estão a pagar demais. A Ordem dos Médicos do Norte apresentou esta semana várias denúncias. O presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos considera abusiva a taxa moderadora da urgência médico-cirúrgica. Em conferência de imprensa foram apresentadas várias denúncias relativas à prestação de cuidados de saúde no distrito de Bragança. Miguel Guimarães criticou o facto de os utentes de Mirandela estarem a pagar, pelo menos há um ano, mais 2,57 euros do que o que deviam. A taxa moderadora da urgência é de pouco mais de 18 euros, sendo o custo de uma ida a uma urgência básica de quase 15,5 euros. As portagens previstas para as autostradas em Trás-os-Montes podem afetar a competitividade das empresas da região. A A4 e a A24 são vias muito utilizadas pelas empresas transmontanas, segundo um barómetro da Nervir. A A4 e a A24 são vias fundamentais para as empresas da região transmontana. O barómetro da Nervir, a Associação Empresarial de Vila Real, veio confirmar a importância destes dois eixos de ligação. O presidente diz que as portagens previstas vão afetar a competitividade das empresas. E nós, Trás-Montes, temos que entender, também temos de ser solidários. O que não entendemos é a falta de solidariedade do país. sendo solidário connosco no pagamento, nem queremos sequer uma discriminação positiva. Não é para os moradores? Criemos uma isenção de portagens para todos aqueles que atravessarem a região, porque na realidade não temos outro meio a que chegar e a competitividade das nossas empresas reflete-se aí. É mais um imposto, futuramente, se for portajada à A4 e tudo aponta para que sim, é mais um imposto que nos impõe, é mais um imposto que, tenho dúvidas que os empresários façam refletir isso nos clientes finais, esse custo, portanto, é mais prejuízo para as empresas. Quer à A4, quer à A24 apresentam taxas de utilização elevadas. 76% das empresas utilizam o eixo que liga Vila Real a Bragança, pelo menos uma vez por semana. Já na A24 a porcentagem aumenta para os 87%. Uma mulher de 65 anos morreu esta terça-feira à noite, vítima de atropelamento em Mirandela. O acidente aconteceu por volta das 21h, quando Maria Aurora Basílio atravessava uma passadeira para peões na Avenida 25 de Abril, próximo da esquadra da PSP, quando foi colhida por uma viatura conduzida por um seu familiar. A mulher ainda foi transportada ao hospital local, mas acabou por falecer já de madrugada, não resistindo aos graves ferimentos provocados pelo atropelamento. E falamos agora de Montalegre, onde a autarquia promete repor os salários já este mês a todos os seus funcionários. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a Câmara Municipal de Montalegre decidiu repor os salários a todos os seus funcionários já no vencimento deste mês. Uma decisão, segundo a autarquia, que é um tributo e uma homenagem que o Executivo presta aos servidores do município que o servem, diz o Presidente da Câmara, com honra, empenho e eficácia. Em Vila Real, os criadores de gado vão passar a ter um apoio financeiro. A autarquia quer incentivar a produção pecuária no Conselho. A Câmara Municipal de Vila Real anunciou esta semana um apoio financeiro aos criadores de gado do Conselho, em função do número de animais que tenham. De acordo com a autarquia, os elevados custos associados à produção são um fator que pode contribuir para que sejam negligenciadas as responsabilidades em termos de saúde pública e animal. Para apoiar os produtores, a Câmara decidiu agora dar uma ajuda financeira na vacinação anual obrigatória do efetivo bovino, ovino e caprino. A autarquia vai assim contribuir por cada animal, com uma ajuda de 5 euros para a produção de bovinos e 1 euro para os pequenos ruminantes ovinos e caprinos. E na agenda desportiva para este fim de semana, o circuito automóvel está de regresso a Vila de Vila Real, os hotéis e os restaurantes já estão esgotados e a autarquia espera cerca de 200 mil pessoas durante os dois dias. Já em Valpaços, decorre também no domingo o Campeonato Nacional de Enduro. Ora, e falamos agora de miticismo. Na semana passada, Montalegre celebrou a única sexta-feira 13 do ano. Milhares de pessoas inundaram a Vila de Montalegre para assistir a uma das melhores sexta-feira 13 de sempre. Um evento memorável, único do ano, que bateu todos os recordes. Temos uma vila completamente inundada de forasteiros, de visitantes, de gente que é amiga de Montalegre e que ajudou, e que nos ajudou a construir um designio à volta da matemática, à volta do esoterismo e à volta da necessidade que as pessoas têm de se invadirem e de criarem também espaços de liberdade e de entretenimento. É importante que trabalhemos em parceria e que agarremos tudo isto como um designio, como um caminho que nos leva à consolidação, à sustentabilidade do território, porque são dinâmicas que estão associadas a questões de caráter económico e que só por si são suficientes para ajudar a fixar as pessoas ao mundo rural, que é o nosso caso. Milhares de visitantes entupiram a zona histórica da Vila Barrosã até de madrugada. Única no ano, esta sexta-feira 13 superou todas as expectativas. E antes de fechar, dar-lhe conta que o mel de Barroso tem sido cada vez mais procurado, muito devido às distinções que conquistou este ano. A TV Regiões foi conhecer o processo, desde a produção até ao embalamento. Uma reportagem para ver na íntegra em tvregiões.com. O TVR Informação fica por aqui. Para a semana voltamos com mais informação. Até lá, acompanhe a atualidade aqui na nossa página ou no nosso meu canal. Tenha um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto